Assina meus... Vai ficar me dando dedo aí sim. Olha o karma! Boa! Central, esse Sylvia vermelho aqui eu mesmo posso sumir dando dedo e fazendo graça na minha frente, viu? Sim, pode iniciar o acompanhamento mesmo. Tá retornando o Lava Jato. Vai embora. Não tem nada, não tem nada. Atualiza o Lava Central. Não tem nada, não tem nada, eu vou embora. Não tem nada, não tem nada. Passa os dois aí com a mão na cabeça, vai esse dedão. Vai esse dedão. Só se rendeu do mal, ela tá central, vai atrás do carro. Positivo, olha, eu vou acompanhar o plano. Pô porra? Cara, é redundante, né? Vamos. Que isso aí, muito rápido. Ele tá aqui pelo Necrotério. Muito rápido. Passando pelo Necrotério. É pro Bigode, esse cidadão tá envolvido? Ele tava no porta-mala. Nossa! Entrou embaixo da ponte da praça. É sério. Provavelmente foi pra sua direita ou pra sua esquerda? Vai pra sua esquerda e depois vou cuidar da direita. Muito rápido o Silver Tropa. Tem como não. A bancada daquele carro... Meu Deus do céu. Pro cara da fuga é só ir reta. Literalmente. Muito rápido mesmo. Eu vou nem ficar ansioso pra amanhã. Vai que chega... Tem visual, Stuart? Esse cara dele é muito rápido. Esse cara dele é muito rápido. Esse cara dele é muito rápido. Você tá retornando no local onde ele... O porta-mala saiu. Positivo. Visual, Stuart. Na Groove. Visual do veículo? Segue sentido mega mal, positivo. Segue sentido mega mal, porém o veículo é um pouco rápido. Um pouco? Ha! Passajeros vagos. Passajeros vagos. Sentida do Necrotério. Bom trabalho, velho. Por isso que... Mano, 34 pra mim é o carro mais de blue. Tipo, o mais neutro, tá ligado? Pegou a... Uma deixada do porta. Retornou, sentido vagos. Visual, central. Minha primária speed. Cientinha indivíduos. Minha primária passion. Faça. o Luz. Fale. Trinta de pannella. Cientinha indivíduos para surroundings. Se acertar. Enquanto mais... Tem ... Deixa Vai querer descontar as fugas que eu dei nele naquele dia Ih, caramba, sem querer E é braço, chave O visual É Passando agora pelo explosivo Sentindo o Burner Shot O QTA sentindo no critério O QTA passando ainda pelo Burner Shot Retornando Pra parar no Burner Shot Exasta também Depois do Burner Shot É, voltando pro explosivo Voltou pro lado contrário É, o Silvio é muito rápido, viu, Flamengo? É isso Passando pelo Mega Mall agora, Central Sentindo Banish Seguiu Banish no sentido Praça Passando no sentido Concessionária Em frente ao Concessionária agora Sentindo Banish de novo Central, ele entrou embaixo da ponte Não deixei do Central Tô no visual Positivo Tá indo no concessionária Praça Positivo Atrás da concessionária Tipo assim, os dois carros é muito rápido A VTR e o Silva Só que o Silva e a arrancada dele, ó Muito superior Ele ganha distância só na arrancada, tá ligado? A VTR e o Silva FB Quer que atualize? Pode deixar que aí a secundária atualiza Positivo 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 O que tem? O que tem? Flashizada com fuguinha de tic-tac o troca Central, o emplacamento do veículo está no PR Estou sentindo que eu vou ser quebrado central Está sentindo o choque Gostei, usando o GPS Só o corre bater na minha cara Vai matar alto, vai baixar os homens Vai dar essa flor aqui não Brássio de chão Brássio de chão Nossa, o Gama está muito alto Não dá para baixar não, chefe Vai a fuga é o Gama, chefe Não dá para baixar não Mas ele morreu Ele morreu Não dá para baixar não Ele morreu Ai, Caliaca, pega o acompanhamento do homem, que é outra? Quer outra, eu te dou outra, Flash, você quer outra? Fala do peão do homem, fala, fala dele. Agora ele chora. Foi sem querer, você friou de uma vez, você friou de uma vez. Você friou de uma vez, cidadão. Eu quero direitar um mecânico, eu quero direitar um mecânico. Quem é o seu refém? Tá sequestrado em algum lugar aí, e aí como é que vai ser? Não tem mecânico? Não tem mecânico? Pode ser, vai, pode ser. Acompanha aqui, cidadão. Tá, vai lá então. Central, os mesmos vão consertar os veículos. Ah, mano, ó, mó errada essa fita aí, hein, mó errada essa cena, viu. Foi sem querer. É porque ele friou de uma vez, o frio da minha vida é muito bom. E aí, ele vai consertar os veículos, porque o bigode deu uma colisão no mesmo. Pra ser uma coisa justa, todo mundo vai consertar o veículo. Mas vocês viram acompanhamento, né, chat? Se você quiser consertar o e-faltiro também, pode baixar o mesmo, tá? Mecânica, mecâniquinha, tem como fazer a bug no veículo? Ah, você não bate lá, né? Vai ter que aguardar aí, mó. Ah, você. Tá no pierre, ô... Ô, Vida. Vida? Vida, Vida. Vida, Vida. Ah, Vida. Mas tudo bem. Viga, mano, Viga. Não, Viga. Ô, seu policial, como é seu nome? Hoje não limpou? Eu? Ah. Joaquim Barboso. Ele não veio, não, viu, Central? Caralho, essa fragança que ele tá aí, casal. É o quê, Dior? Silvete? Pronto, doutor. Ele tá forte. Chegou forte, gente. Marcha, marcha. Corre. É, repara os outros dois ali, doutor. Tudo bom, doutora? Tudo bom, doutora? E aí, Grace? Como é que você tá? Peraí, tudo bom. Tá. Ele, ele já ia perder, pediu o mec. Ele ia perder, eu tô ligado. Mano, foi pior que a batida. Foi muito sem querer. Eu freiei, só que o freio do meu carro, acho que não é... Assim, é mais ou menos, tá ligado? Pela velocidade que eu vi. E eu não bati nele, foi V5. Cês viram, né? É o Caio mesmo? Quem? Eu tô aqui também. Eu tô aqui também. Eu tô aqui também. Eu tô aqui também. Eu tô com a Nicole, hein? Ah, tô com a sequência de... Manda logo a minha aí, manda logo a minha aí. O quê? Vamos tentar pegar ele, tropa, nessa aqui. Sinto. Tá. Mas cês viram aquele acompanhamento, tropa? Aquele acompanhamento de Tik Tok, filho. Ué? Me tiraram do carro. Vou te entender legal não, hein? Toma, Nicole. Ah, toma a sequência de... Cuidado aí, cidadão. Apaga o meu, aí. Apaga o meu. 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 Tá, Central. Ó. Eu falei com os indivíduos aqui. Eles vão abaixar no posto, tá bom? Então a gente vai lá parar no posto aqui da praia e abastecer. É. Abastecer eu já não acho tão viável como lá, né? Tudo isso, tá bom. Vamos lá, né, senhor Flash Mas já que o Vega liberou Vamos deixar, né Pô, quero ver se comigo Quero ver se comigo vai acontecer isso Quando eu precisar, hein O Enchive me deu um ratãozinho até abastecer, meu amigo É, duas horas de fogo ali Vamos ver, né, se ele vai durar com o homem Nossa, velho, aquele acompanhamento Ele foi lindo, mano Dá fix Vou dar um fixinho pro carro ficar bonitinho É, você é safado Eu não dei dinheiro pra você Ah Se ar fechou, pode pegar a primária aí Ave Maria Agora o carro do homem tá voando, lasco Agora que eu não pego Não vi, mas eu ouvi Ah, agora o carro dele tá mais rápido que o meu Ó, pegar até a distância Fez tudo, até atualizou o PTH É, barbearia da galeria Sentido Chato, mano Mara que ele deu uma batida, velho Porque esse carro Do jeito que tá é foda, mano Tá fechou o outro? Ele foi sentindo teatro, por isso que tem um carro... É, ele saiu por trás aqui É, ele saiu por trás aqui, senhor Você, você Eu tava tão depressa Entrou aqui Perdeu Ah, ele já foi lá Ele pegou Eu virei na curva errada, ele tinha virado na curva da frente Agora perdeu É, foda Deu não Deu não Deu não, isso aqui Deu uma mamadinha Na verdade, pra mim ele ficou aqui onde você estava Ele tem várias garagens Então, não Ele saiu por trás mesmo Ele foi sentido Ele foi sentindo teatro Eu tava atrás do prédio Eu não peguei visual Toma Nicole, hein Toma... 6x1, é 6x1 Essa foi boa Toma a sequência de... Olha Toma a Nicole Olha Eu ia pegar ele se eu não tivesse errado Porque eu entrei na primeira esquerda Ele foi na segunda Até que não foi mal ali não, viu Errei pouca coisa Só sentindo praça, central Mesmo veículo Pode prosseguir o acompanhamento? Positivo Em 15 minutos Se a gente não tiver visual Pode recuperar o acompanhamento Mesmo tá na praça, central Garagem embaixo da praça Capricho Capricho Segue sentido o hospital antigo Pode sair Vila de chaves Vila de chaves Nova central Pisao Pisao Fai Vital P counsel Terce É ãí 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 E aí E aí E aí E aí está na rua o firme retornou ainda vai estar muito central tá em sentido essa viatura o sentido de ter que ir lá lá mas tem o nosso corrigiu contra o veículo a direita talia do sorte se você tiver perdido é sacanagem tem que ir lá lá ainda positiva eu não tinha visto que ele veio pra cá Fecha concentrada? Ele tá concentrado ou não antes? Ele vai dar pra pegar a pé Eu não vi que ele foi reto pra mim Ele tinha virado na direita Verificou mal o veículo central É, cidadão Não, eu quero o meu R34 Pro meu refém que tá preto lá Uma mulher grávida Uma mulher grávida Uma mulher grávida lá Quem é que tá tremendo de ansiedade, véi? O que você tem, moleque? O refém tá na mão, pra você? É, que é o P comando O mesmo aqui informou que ele tem um refém E a mesma tá grávida, viu? O refém que ele informou Era o ursinho, o Teddy Já tá comigo Ah, já tá com o tinho Correto Bora esse dele Não tá, não tá com ele não Não tá com ele não Tá em posse da Turquia, mano A Turquia tá em posse dela Vou levar o senhor até o refém ali O senhor até o comando, correto? Tá aqui em cima Cadê esse comando aí? Descer aqui Falar pra ele aí, ó É simples Ele me leva até a garagem Ele me leva até a garagem Vai ter um carro lá me esperando E aí eu libero a grávida Vou te puxar aqui, ó Vem cá Vai me derrubar Vem cá, cidadão Vou te puxar pelo bracinho Esse é o mal de vocês aí Tá vendo? Ah, tem o comando ali Tem ganhado a fuga aí Tinha saído numa boa aí a situação agora E aí, comando Tem um refém na situação, mano Tem um refém na situação? Não, complicou não Tem Tá em posse da Turquia, mano Tem 20 cabeças lá com ela Caralho 20 cabeças? Não, tu tá falando sério? Agora tu tá falando... Não, tu tem que falar sério agora Vou falar sério, 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 sério Ó, bateu Pera aí Tá, então tu vai fazer o seguinte Ó, tu vai fazer o seguinte Tu tá armado aí? É o vovô aquele ali? Talvez Não, na verdade É o vovô, mas Fala pra mim Porque eu não vou te algemar Se eu te armar a arma daí Tá podinho, ó Não, não, não Não vou sacar lá, não Sacar lá, não Opa, código Tá Vou fazer o seguinte, ó Presta atenção Ó, os oficiais vão ficar todos Mirando, certo? Pra você Você vai passar um rádio Pro pessoal aí E a gente vai entrar na rádio Pra fazer a negociação Fechou Só que assim, eu quero prova de vida dessa pessoa aí Você só sai daqui com prova de vida dela Isso Correto Fechou Tá, fechou? Eu vou desalgemar o senhor, tá bom? O ML tem cinco minutos pra sequestrar o meu Quero conversar em privacidade O senhor não é o seu? É o meu ainda O senhor não tem como ter privacidade Ah, tem que ter uma privacidade, pô Como assim a privacidade, pô? É, pô Pra eu passar o plano aqui pra eles, pô Como é que eles vão executar? Vai passar o plano? Então você quer trazer o quê? Que os caras aqui Chegar do nada E matar todo mundo da gente aqui? Não É assim que funciona Jamais, jamais Passa a visão aqui Na frente de todo mundo Quero sair daqui com vida E sem ser preso Tá, ó Vamos fazer o seguinte É simples a negociação, ó Vocês vão me levar na garagem Eu e meu parceiro aqui Aí lá Eu vou tirar um automóvel que tá lá E é isso Eu vou dar fuga com aquele carro que tá lá E a gravida já vai estar fruta aí Já vai estar suave E a gravida, mano De que forma a gente vai saber que ela tá lá? Entrei no carro A gravida já vai estar suave, mano Já vai estar lá na praça a gravida Tá, mas e como é que a gente vai ter essa informação? Palavra de homem aqui, ó Pode confiar Mas como é que eu vou confiar em um bandido? Pode confiar em mim, pô Miliante Tu vai passar a rádio pra gente, tá? Tá, vou passar Vou bater um rádio Você vai ver eu liberando ela Ele é miliante safado, sim Ele é miliante safado Ele já tem um ponto Que vai ter que ser mina Pra sequestrar Eu tenho certeza que eles não têm refém Mas vai ter que ser uma mina Tá, você vai fazer Você vai entrar na rádio E vai ter que lembrar que a mina tá grávida Pra falar pra ela tá grávida Que ela não vai nem saber que ela tá grávida Então vamos fazer melhor O bigode vai conversar com ela Quero que você passe a frequência da rádio aí Calma aí, deixa eu ver aqui a frequência aqui Ô, vocês sequestraram a grávida aí, né? Tá aí com vocês aí O cara que vai entrar na rádio aqui pra negociar, mano Já falei o que eu quero já Que é só liberar a grávida Quando eu e o Gudão aqui estiver lá na R34 Faça uma visão, qual é a rádio aí, vai Rádio aí, cidadão Calma aí Escolhe uma rádio aí Fala uma outra rádio aí Fala uma outra rádio aí A refém já tá em posse dos senhores, né? Tá, tá no nosso plano Fica, fica, fica aí, ó 5, 5, 5 Que é sério Vamos pegar a primária aí, né, tênis É... Alguém se encontra aí na rádio? Não, visão É, eu gostaria de... Fala aí De ouvir a voz aí da refém, por gentileza Ô, nossa, por favor Não deixe nem me matar, não Pô, cidadão, você tá de sacanagem, né, mano? Já algema ela, já Já algema ela, mano Já algema ela Ela tá algemada aqui, ela tá algemada aqui Cidadão, é o seguinte, ó Já tá bom já Três minutos aí Se a gente não tiver um sinal de vida da refém É o mesmo que vai estar sendo conduzido pro presídio Correto? Só tá liberando ele aí, tá ligado? Pra pegar o carro aí E nós libera ela aqui, paizão Onde a gente encontra essa refém aí, doutor? Tá dentro de um carro De uma corrida ilegal Eu quero o visual da mesma Quer mais nada também, né? Pô, comando Sou o parceiro ali, mano Nós já aprovamos por voz Nem que tô de papinho não, acho É uma ótima ideia aí, viu, comando Pra gente tentar correr Já passou a rádio Vou te algemar aqui, viu, cidadão? Irmão, ó Se não é parar, ela vai morrer Tá ligado? Que o carro explode Dá um tiro na cabeça dela aqui Calmou, calmou Vocês conseguem me enviar uma foto da mesma aí, doutor? Boa, tá Não, que não se vai saber onde é que nós tá É só o seu pai pra QRU de corrida ilegal, paizão Ela tá com nós Vai, explodiu o carro aqui Se ele ficar com... Isso demora demais aí Tá até tendo QRU, mas... Tem um corredor passando por aqui agora Subiu uma só isso Tô, não aguardo aí da foto da mesma, viu, doutor? É, ela vai... Vai aparecer queimada Vocês vão matar uma refém, então? É, tu que tá matando A gente tá falando que o carro vai explodir, paizão Se não é descer Então, finaliza a corrida legal E me manda uma foto dela aí, tá? Os senhores têm 3 minutos Então, a diferença é que, tipo assim, não Perfeito, então 5 minutos aí Perfeito, então 5 minutos aí Eu quero uma foto da mesma aí Senão a gente vai estar encaminhando os dois aqui pro presídio 5 e 39, chat Bora Mano, em vez 5 minutos pra fazer um sequestro, mano Eu não sei É porque o Vigorji tá bonzinho Eu me inspirei nele A gente tá sendo claro A gente tá sendo bem claro aqui Que situação Eu não consegui acompanhar Confiar em quando Não, pode confiar aí A gente já não fez um acordo ali Pá, deixou Abasteceu Eles têm essa refém desde quando? Essa refém aí Desde a hora que Você pegou o visual de novo Lá na praça Vocês pegaram onde? Eu falei, ó Pegamos onde? Pegamos ela saindo do pier Pescador Tá aqui onde eles pegaram ela, tá? Onde é que o senhor Eles pegaram aí Não, não precisa disso também Não precisa disso também, pô Eu tava concentrado na fuga Eu entendi mais ou menos Onde que era A senhorita é refém, moça? Pô, cara Esse cara aí Todo engraçadinho aí Pode sentir Onde que pegaram a senhora aí Você pode me informar? Moça Beleza, sumiu Posso passar com o cano? Ó o delay vindo Ó o delay vindo, rapaziada Ó o delay Moça Ah, tá neutro, tá neutro Eu estava literalmente pescando, entendeu? Eles me sequestraram Lindo, lindo Como é o senhor? Tá no rádio aí? Tem um indivíduo aí Tá no rádio, tá no rádio Não sei se você está Não, viu? Tá, então A gente Vou pedir uma foto então Nela pra gente Cadê uma foto? Perfeito É, doutora Tranquilo então A senhora vai A gente vai realizar a negociação aqui Pode ficar tranquila, tá? Não é conversar não Confia Que nós trabalha O sequestrador tá aí no rádio? Mas é que não dá Qual a fala? Nossa Tem como se eu me Mandar uma foto aí Tem três minutos, tá? Tá aí me encaminhando a foto aí Seu tempo tá contando Três minutos não Cinco minutos Não, cinco minutos Já passou dos cinco Começou em 34 Não, só passou um minuto Enfermo Já passou dois minutos, doutor A gente vai aguardar aí A gente vai aguardar aí Só mais três minutos Antes de eu estar encaminhando Os mesmos pro presídio Senhores tem aí Até cinco e trinta e nove Da Da tarde, viu? Vocês viram, né? Tá tranquilo Tá tranquilo Não, cara É porque Eu tenho horário de verão aqui Tá entendendo? Não, rapaziada Horário de verão Horário de verão, cara Meu celular aqui, ó Tá ajustado até o horário de verão Eu vou solicitar que você encaminhe a foto na Jeep É possível? Mas Jeep não é seu mandito? Ah, é? Você tem acesso a esse canal? Rapaz, eu tenho Você acredita que eu sou da investigativa? É tua investigação É Ou o senhor quer meu número pra mandar foto? Prefiro que você entre aí no canal aí Ah, perfeito, então Qual o nome? Nossa, eu vou ter que apagar Depois dá pra apagar um canal Tá aquecendo Tá aquecendo Um minuto, senhores Essa bomba desse carro aí Aí, ô, policial Você vai tá entrando aí, ó Na Sequestro Um, dois, três Aí, na Jeep, viu? Meu Deus do céu Tô com fome, velho Papo reto Beleza Pode encaminhar a foto lá Do outro Os senhores têm exatos dez segundos Inspirou o horário aí, meu querido Vamos tá encaminhando os mesmos aí Até o presídio Que é sério Ó, a foto aí, ô, paisão Tá Na seu precoce? A foto aí, ó Parece que eles têm mesmo A bichinha tá lá Vou prosseguir aqui A bichinha tá lá Tá com Três meses Vamos lá, então É O que os senhores querem Troca aí da mesma A gente vai fazer o seguinte aí, ó Os meninos que tão aí Vão tá entrando no carro deles aí Novamente Vai tá Iniciando fuga aí Com vocês E a cidadã aqui Vai ser liberada Então os senhores vão Vão tá querendo realizar a fuga novamente Somente os dois É isso? Somente os dois Sim Somente os dois E a gente libera a cidadã aqui Se quiser Eu até confirma no rádio aí Que o tipo foi liberado Positivo Não Eu quero que o senhor entregue ela Até nós Ok Ninguém vai fazer nada com os senhores Não, a gente quer que o senhor entregue ela Só até a gente aqui convida Correto? Aonde você quer ver ela? Não A gente já tá negociando Não quer um carro E eles vão dar fuga Pela refém Mas É, então Acho que eles vão querer Pode falar o local aí Que você quer que a gente leve eles aí Correto O veículo vai ser o que eles estavam dando fuga Ou os senhores vão trazer outro? O veículo vai ser o deles aí O deles tá com o pneu furado Ah, filha Ah, ele complicou E aí a gente vai levar um veículo aí pra eles Correto Então Dependendo Essa mina Sei lá, cara Eu acho que É até amigo, né Mas Vamos lá, né Vou fazer o que agora É estranho Ver essa mina Falar que Eu acho que não era a refém Que tava falando naquela hora Acho que era o Lafim Imitando uma voz mulher Ela não tá grávida É, não dá pra saber, né Pedro Porque uma gestante Só começa a aparecer a barriga Depois de determinados meses Aí Já trabalho na investigativa Saber se ela tá grávida ou não Pela foto Se eles podem vir até o Tequila É possível Vamos Vamos encaminhar eles até o Tequila lá Não vai chegar aí Bora, bora, bora E o carro deles vai ficar aqui Eu tô Tá ali atrás Pode dar dentido nesse carro aí Esse aqui tá grávida Eu vou aqui a polícia mais cedo que esse carro aqui, viu Pode dar dentido Esse carro esse bichê Pode dar dentido esse carro aí Faz o que com o veículo aqui, ô comando? Esse veículo aí A gente vai A gente tem que chamar o mecânico Deixa eu ver se tem mecânico Ainda Tem Faz o chamado pro mecânico Tá Você vai fazer aí? Pode fazer Faz aí, vovô Faz aí, vovô Pegar a vitória Eu disse que é eles ali atrás, viu Eles algemeram eles aí Eles vão entrar aqui no veículo E a gente vai soltar refém do mal Tá Calma aí A refém tá no porta-malas de que veículo? Docinho O Rosa que é o veículo que eles vão utilizar Tá Tá, então Pode tá se evacuando o veículo Deixando a refém aí Quer ser ali? Se eles podem tá saindo Aí, ó Mas são dois? Esse aí a namorada dela Vem de brinde Pode tá se evacuando Loco aí, por favor A gente pode... A gente pode revistar os senhores? Tem uma coisa errada Não, eu não tenho Não, só tenho Ravistar o senhor, tá bom? Eu posso revistar o senhor? Pode sim, pode Pegaram a senhora hoje, minha querida Eu acho Pegaram lá no ATM perto do Pierre ATM perto do Pierre A voz não é a mesma, né? Que falou no rádio, né? Ah, tinha É, deve ser a qualidade do seu celular É, deve ter uma olhada Acho que o rádio dela é que tá com defeito, né? Eita Você não tá rogemado, não? Entendi É seu namorado aí, rapaz? Não Não? Ué Não Tava comigo, mas nem meu namorado, não Entendi Revisitou ela aqui já, Fox? Aham, ela já não tem nada Demais Vou só averiguar o carro ali, tá, Viga? Se não tem arma nem nada Gostei Vai, Flash, como é que tá aí? Eles não estão armados, não? Gente, não revistou não Ela não Esse daqui não foram revistados, né, Viga? Calma aí que eu fiz aqui, tá liberado Tá Não, eles, como foi a situação lá de qualquer coisa aí O senhor vai deixar eles fazerem a fuga, correto? Tá, correto Então pode Vou tá liberando aqui Tá Tá, eu só vou aguardar, tá? Vou entrar no carro e aguardar Isso Se o senhor não aguardar, vai ser liberado o código 5 no pneu, tá bom? Não, jamais A gente já pode ir? Vocês estão liberados, pessoal Exato Isso, como é da polícia, tá bom? Vocês Valeu, valeu Ei, ei Não, 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 minha querida Pode deixar o carro aí Vamos a pé, viu Isso, doutora Pode ir, vai lá Aguarda um segundo aí, viu É, né Vamos lá, né Mano, pra ele dar fuga de 34 ele vai ter que lançar um muito inédito aqui, viu Ou enguiça barco, alguma coisa assim Que é Fora isso, vai ser difícil Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí A gente central todos retornaram para a experiência E aí é que é briga e o borde e a gente já retornaram para 111 liga e o do lado positivo eu sei que tá retornando agora é positivo acho que o bigode tá fora não tô aqui Cara, eu não tô escutando muito o barulho da R-34 Isso é ruim, viu? Tô ficando meio confuso quando ele faz curva Se ele vai pra um lado ou outro Vou desligar a sirene O que é que esse R-34 tá silencioso, rapaziada? Ele tá sem barulho, mano Olha isso Não tá fazendo barulho, não Olha isso O carro tá limpo A chefe Olha isso, rapaz Eu não tô fazendo barulho Isso é ruim, viu? Porque se ele fizer uma curva e eu não ver pra onde ele foi Eu vou ficar totalmente sem visual O carro tá meio que naquele modo silenciosinho Vocês viram? Não dá pra saber, velho Isso é ruim, mano Isso é muito ruim Muita curva eu vou perder de vista Eu não tô vendo Que triste Que triste Tá Esse é bem, que churta Arcadius Segue sentido Shopping Central, posso pedir para ele descer e subir no veículo de novo? Porque eu não escuto o carro Positivo, positivo Consegue descer do veículo e subir de novo? Eu não estou escutando o barulho do teu carro Isso, subiu Acelerar ainda Não, está suave, pode ir Mano, não sei que restrito para a ascensão, chat Muito estranho Tá bom, vamos lá Conseguiu o bigote? Me firma, mano, não estou vendo ainda Positivo, a gente também não Está suave Eu estou vendo, vou tentar acelhar Está retornando por cima na direção de vocês É, segue sentido subindo as noções Bigote, acho que você passou direto dele, velho Acho que ele entrou na sua esquerda Você acredita que eu bati o pneu, furou aqui? Dá no QTR aqui Fala Positivo Ah, o fogão foi bonito, aquela ali Ah, que batidinha a vista De lado, cara Não foi nem de frente Tchau O QTR que a gente vai fazer É chamado para a mecânica Ver se aceita Bati o carro de lado e flop, não Você acredita? Velho, a gente não Esse velho safado Foi coisa ali Só que ele ficou Aí a gente perdeu o pneu, velho Calma, velho Mas ele mandou bem Não, cara, ele fez dó Foi legal Foi bom, foi bom, foi bom Fazer chamada para ver se é assim Tem um carro lá O carro lá também ficou lá, tá? Se o mecânico aceitar Aí a gente vai lá, né? Eu peço para ela aí Aumenta o problema Meu Deus, os dois ainda saem no mesmo lugar Porra Quem? O Viga e eu? Achei que tu Sim A gente foi mais na frente Tu não passou não, vovô, ali? Passei não, passei não Eu passei, mano Só que eu bati de lado, mano Faltou Faltou velocidade Faltou velocidade Faltou, faltou Boa, boa Foi bom, foi bom Foi bom Tá vindo, tá vindo Tá vindo? Tá vindo? Aproveitar e ajeitar aquele carro Que tá lá A gente encaminha Foi bom isso Guarda lá no UDP Foi quente Mas ainda tá 6 a 2 E olha que eu nem tô dando fogo, hein Falei, tô leve Pegando a manhã da Speed A Speed é boa, mano Não é ruim, não Rui nela Porque ela é grande, né Dependendo do beco É foda Dei muito azar, tropa Porque Bati de lado O pneu furou, mano É, você viu, Liz? Toma ele corre Toma sequência de rolo Toma sequência de rolo Tu tava com o visual Dele ou esporte Até eu falar que Bati? Ou não? Cara Pra mim Ele tinha entrado Na esquerda Mas esse grego Também tá foda Numa casa na esquerda Só que o Pra Deus ali Da 1000K2 A tiradora Ela falou Ela falou que ele seguiu Tá ligado? É de noite Se eu perco A polícia E se eu perco A fogo Ele perde Vai tá presente aí Na invasão da Turquia? Ixi, lasco Que dia é essa invasão? Vai não? Não, a gente tá verificando Aí a situação, entendeu? Ah, se quiser me passar o dia Eu posso ver, né Se eu vou poder colar ou não Entendeu? Ah, entendi, entendi Tá viajando bastante O horário certinho É, isso, pô Eu acho que não vai precisar não, Vigo Eu acho que Uns 20 de conto A gente dá, né? Quanto a gente acha que dá? É, então Se puder comparecer É show, tá ligado? É, você me passa o dia antes Certinho O horário Que eu já me preparo, entendeu? Não, fechou Fechou, então Mas eu acho que vai ser Talvez essa semana aí, entendeu? Ah, perfeito Vai ser marcada aí A situação aí, entendeu? Interessante Verificado Interessante, né? Até nas academias aí Dar uma treinada aí Pra esse acontecimento É bom, né? É bom É acontecimento bom Até porque A quantidade de oficiais Que vem pra essa situação aí Pô Bastante também Entendi Não, com certeza Todo mundo perdeu o pneu aí Que isso, cara? Como é que Oxi Que beleza Oxi Que beleza Agarra o dinheiro Ah, eu não Tu me agarra Tu me agarra E mete essa Quanto fica, doutora? Nossa, que susto 600 mil Eu ia falar Que isso, cara? Nada não Não precisa pagar não Pô, de graça Gente Como é A academia Assim Confio Eu não vou nem Na vida real Com a academia Jogo lá Tem mais, por isso Tá de sacanagem Vem cá Não fica Aqui Toma Nicole Toma a sequência Mano, mas O Stuart Também tá Foda Porque se eu perco O visual Ele tá perdendo Eu não queria Falar nada não E a Gica BK Isso Aí fora E eu Conheço de Gica Olha 15 minutos Rapaziada Se a polícia Perder 15 minutos Eles não podem Tá indo Na fuga Atrás de novo Informação Interessante Tô aqui Eu tremo Quando escuto No bigode Ó Vou falar Bem a true Da true Viu Essa fuga Aqui O flashizado Deu sorte Que meu pneu Furou Deu Foi sorte Deixa eu pegar Ele de novo Agora Ele não vai Tomar uma Na cara Acho que o Viga vai Querer prender Meu carro Véi Ô bosta Tá aqui Ah não Tá 6x1 Não Tá 6x2 Não Tá 7x2 Porque ele perdeu Aqui também Valeu Que ele perdeu Vocês não É assim Essa eu não vou contar Muito Porque aqui Querendo ou não Não tá sendo Uma fuga 100% justa Eu tenho um Graé Do meu lado Tem eu Que tô na speed E sou novo A gente Zera o placar Tá Fica aquele 6x0 Daquele dia E deixa 2x1 Hoje Fechou E só eu Tô indo atrás Da fuga É mais fácil Então é assim Perseguidor Carregol Flashzinho Assim Uma semaninha Treinando muito Pra Tá ligado Tentar fazer um 2x1 Semana que vem Limpa a VTR Roubar o caixa eletrônico Ah Aqui tem daqui a Rio De caixa eletrônico Central Acho que é ele de novo Não foi ele É o IMAG Positivo É Stuart Dá apoio Na QRU Com o Tenente Ai o RB Ou tô verificando O carro que ficou Abandonado aqui Tomara que esse R34 Esteja de positivo É o 34 Cinza Com o Estra Azul E é o Brian É o Boi Troca essa arma Zoloviga falando Que a deusa Tá com saudade Para com isso Levar o profissional Eles masserem Aí Mandaram uma foto Da deusa No meu discord Mas eu não sei Se é legítima Se é realmente A deusa Aí Esse tá com barulho Não Eu vou sair No campeão Mas o barulho 1034 tá baixo Esse tá com barulho Cheio da graça Nem E Não Não Até E Não Vamos lá. Se ele passar, você me avisa, o Stort. Passou? Nice car, Stort. Atualiza pra gente, Cepal. Ele acabou de finalizar a situação. Passa. Passa em frente à grota agora. Atrás da grota, Cepal. Tá espertinho. Ainda a galeta na grota, sentido Bênis. Passou, bigode. Passou e retornou na Bênis. A Bênis... Retornou sentido... Bênis ainda, galeta. Tá do pro lado da Bênis, aqui do lojão. Não tô embaixo da ponte, sentido Concessionária. Sem isso lá. Acho que foi o Bênis, não. Ai. Ai, minha cara, veio. Nossa, vocês pediram pra minha mãe tal Gama, mano. Gama ficou uma bosta de novo, cara. Acho que se eu der dois arrastos pra cima, vai o Gama ir embora. Não, vai bosta. Seria que eu mandei ali chapéu 23, eu acho. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Não, vai dar foguinha de TikTok, né? Pode esperar aí do outro lado, vovô, que ele vai fazer a fuga aqui na grade. Eu não vou nem tentar essa fuga, porque eu nunca fiz, mano. Então... Se o Graé e o vovô não perder, engode. Pega visual, fuga. Ele tá... ele ninguém socar. Sim, ele ninguém socar. Tá passando o seu sentido, bigode. É, não tem como o side não. É, eu tô achando que ele vai ser o side. Não tem como? Não sai não, não sai não. Eu acho que não. Certeza absoluta. Saiu, ele vai conseguir sair, tá? Saiu tudo muito, consegui sair. Vamos, cidadão, não perder os cidadão, bora. Bigode, mantém na nossa PSB. Qualquer coisa, o... O Vigan vai lá embaixo. Saiu. Saiu, saiu, se vai lá, mas não... Não, ele não vai conseguir sair não. Saiu não, sai. Ele vai conseguir não. Ele é brasileiro, central. Segura. Segura, central, que ele é brasileiro. Ele tá tentando. É só você fazer a grade rampa. Nem vi grade, você bota fé. E aí... E aí... Nossa, fiz a fuga sem cinto, mano É a deusa mesmo aquela menina? Parece criança, velho Dezoito anos é muito Véi, esse cara pra mim É isso Bora, cidadão, desce do carro Esse cara pra mim, eu sou mal, eu sou mal Vou botar o som aqui, doutor Não, não adianta, não sai Deixa ele tentar, deixa ele tentar É bom que esse R34 não quebra, né Ah, eu vou fazer o sim Vou fazer melhor Se tu tirar esse carro daí, eu te dou 200 mil E se tu não tirar, eu vou te levar preso, fechou? Ahn Quer, quer, quer essa coisa aí? É melhor se render, pô Não adianta, não adianta Se atropelar alguém é pior É, eu vou ficar até com a 12 na Nokia Não, deixa eu pegar a minha aqui também Não adianta, não sai, não sai, não sai daí Consegue, pô Consegue porque tem aquela barreira lá em mim Barreira lá em mim Barreira lá em mim, ó Olha quem é aqui, ô comando É o Pedrinho? É o Pedrinho, Pedrinho Não, é o Pedrinho, não É o Pedrinho, não De novo, o Pedrinho Ih, o Pedrinho, o Pedrinho, o Pedrinho vai tomar em dobro, ô, Pedrinho Tomar em dobro é sacanagem, a gente vai estar aqui mesmo Não, não é amarro, velho, não é Pedrinho É Pedrinho, é Pedrinho Pedrinho tá com a 12 60 mil Ah, desceu É, Guiçai quer no P1 aí dessa vez, né Vai tomar tiro, vai tomar tiro Oh É muito, é muito louco o Menor Tá vendo? Não tinha, não era preciso isso, tá vendo? É muito doido, Menor Eu tentei entrar na mala, mas não consegui, chefe Tá vendo, era Pedrinho, tá vendo o Pedrinho tem a 12? Não tem mala no VTR Não tem mala Tá vendo o Pedrinho tem a 12, não precisava disso Menor foi fuzilado Beleza Vou tá verificando seu carro ali e ver se der não Eu fiquei miado, mano Quer dizer que o senhor furtou então É dele aqui, ó Eu acho que é dele Abriu uma lá que Deusa rapidão Bom de melhorar O que que você acha? É a melhor comida que ele tinha O que que você acha? Esse cara é bom Ah, troca eu vou dar um golpe Ele tá terminando, ele tá terminando Fuzlaram a Amiga RB É, então E a situação deles aí Como é que vai ficar a situação dos senhores? Olha o papelão Hummm Olha o papelão aí, tá vendo? Olha o papelão O papelão é enorme Que cena Isso É emocionado, né? É emoção Ele tem comida Dá uma multa aí pra eles se dar no renovamento aí Ó O pedinho Muta dobrada Ele merecia Ele merecia Ele merecia Ele merecia Eu acho que ele merecia não Ele merece Ele merece Se ele viver Se ele viver eu vou aprender Já aviso Será que tem médico? Tem 5 só Tá 5 Eita porra Que azar né pra ele Tem É então Porra vai juntar os 5 lá Que eu quero esse cara vivo Bora ver É então Esse aqui mamou tá Pedinho Não Eu não sei ele Eu sou o marrom viu O senhor vai tomar só uma multa Tá bom? Apenas Tripa Alguém já aplicou uma multa aqui no seu pedinho Ainda não Fechou Tipo Chegou aqui de algo Eu sendo bem sincero Eu sendo bem sincero Eu tô afim de pegar o tablet não Agora aquele ali mamou viu Aquele mamou Eu consigo pegar o tablet aqui Você quer que eu pegue aqui? Pode pegar então Se você quiser aí fazer Tem nada de errado não Não é só não Pode pegar o tablet aí Pode pegar o tablet aí Aplicamento dele É 24 né doutor É 24 É 24 Eu acho que ele ficou nervoso Eu acho que ele ficou nervoso Nossa botei 200 mil Vê se foi 200 mil Sardão Não Não foi nada Não foi nada Eu acho que vai chegar agora Vê de novo Ficou nervoso Ficou? Ficou nervoso Ele falou assim pra mim Eu sou bom ver um Não sei que Foi ele que foi? Eu tava bem até Um pouco antes Eu tava bem Eu falei Mano Não vou ficar parado Eu falei Mano Faz um Geras aí Eu vou no P2 Nem fudendo Tirou Pronto Eu falei Pronto Eu falei Eu falei Mas já luta Sufoda Sufoda Mas é isso Tá liberada aí Você pedir Sufo Sufoda Vem cá Você é Foda Por ser foda Ó, ganhei sabe de quanto no flash Na sincera, assim, mesmo o carro Eu dando fuga e ele dando fuga, 6x0 6x0, não deu nem puxado Tu, cara, vai ser dessa pra pior Ai, o pai tá acernando, o pai tá acernando Vai, vai, vai Vai, vai Você foi que em 10 segundos Passou um minuto, viu? Pega a grávida aí, pega a grávida Mas tá bom demais a vida desse Desse meliante aqui, né Sim, sim Tá saindo com um carro que deu fuga Viga tá muito bom aí Pegar um viga no dia que ele Que a mulher dele não dormiu De calçadinha vai ser bom demais Minha nossa senhora Já é 6 horas da manhã, troca? Cara, quando der 6 horas é o seguinte Tô quitado a RP Já deu 6 horas e vou ver se alguém faz um Geras pra mim Que eu vou lá comprar um lanche na padaria Pergunta pra ele Se ele teve uma noite boa Ah, ele teve Com certeza Tu faz um Geras, mate? Deixa eu ver se vai bater 9 mil likes Porque se não bater eu vou de QTA É bom que eu já vou Vou ali na outra padaria Que é, ó Ui, que delícia aquela padaria Chuchu beleza Muito gostosa Uma mais gostosa do que a que tem embaixo Aqui do meu prédio Ai Vai tomar fuga pro meu gordinho Olha lá, hein Nossa, eu vim perguntar se as senhoras estão bem Que isso Tô fazendo algo ilícito Só se as senhoras estiverem fazendo algo ilícito Estão fazendo algo ilícito A gente tá A gente tá fazendo a parte coisa ruim aqui Pegaram um monte de coisa ruim com esse cara ali, ó Você tá pegando coisa ruim, então É, ó Ó, tô de coldre Tá de coldre Não, você não tá de coldre Você tá de coldre É verdade Você tá de coldre, cidadão É, cidadão Vou ter que tá bordando os senhores aí Mascarado Pedindo pro senhor Você tá descendo do carro com a mão na cabeça É É, aqui Não, não tenta nada, cidadão Vamos Faz a boa, rapidinho QP Central Iniciando fuga É um Skyline R34 Na coloração preta QSL Você tá iniciando fuga ou é o bigode? QSL Oitinho 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 Sentindo Sentindo corrida aqui no marrom Passando por trás aqui dos balas Mega mal Indo Isso aqui é meio que travar, né, vagabundo Ah, Dudan Isso aqui eu já treinei com o John, meu amigo Não tenta não, gordinho Sem vergonha Chora não, vagabundo Chora não, vagabundo Acabou a fuga Era isso Não, filho da... Não Não acredito Ah, não, velho Não, mano Nunca potei mais sucati Ah, velho Não acredito que eu caí aqui, cara Não acredito Não acredito Não acredito Ah, não Vai tomar no pro, mano Cai, velho Naquele buraco, mano Não acredito nisso, cara Vou dar que eu tinha algo de treinamento Ah, não Vai tomar no pro, velho Caraca, tava muito bem, mano Que ódio Ah, não, cara Para de me rir Que eu fiquei triste Ó, o vovô tirou o carro aí Quebrando o para-shock Tá Não, meu enguiçou Eu já vou até dormir depois dessa Valeu Olha, é nóis É Eu também, vô Eu também vou Ah, porra Ah, não Ah, não Pelo amor de Deus Zoou tanto o cara da R-24 pra isso aí, loja Caiu? Oi? Zoou tanto o cara da R-24 pra isso aí, caí Daí, caí, só Você viu, mano É, eu vou Vou dormir que minha casa é aqui do lado Pode beber aí mesmo? Vou Minha casa é aqui do lado Com o patrulhamento aí pra vocês Ah, não, chat Que isso, mano Ah, não, Gudão, mano Ô, na moral, vai Que Que Bobeirinha Que fuguinha Que idiota, cara Vou até comprar meu lanche depois dessa, Gudão Papo reto Que você não mereceu isso, não, mano Você não mereceu meu erro, cara Mitch, você vai fazer um geras pra mim, Mitch? Tchau 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 Tchau